chatozinho vamos começar a ver uns mimezinhos tem muitos mimezinhos que eu não vi chato eu estou a levar spoiler de todos vou tentar não ver não este já vimos não já isto é um move ele está no avião o move está a fazer de vela bro adoro mano começa ué de levezinho começa de levezinho vai olha mete para a esquerda faz alguma coisa caralho eu adoro este senhor este senhor é o rei o médico mandou-me cortar a cerveja e eu estou a obedecer eu adoro este senhor mano este senhor é o rei olha é verdade corta na cerveja o médico mandou-me cortar a cerveja e eu estou a obedecer olha o riso dele adoro o riso deste senhor bro este vou ser eu quando tiver tipo a idade deste senhor vou ser eu por que eu não tenho uma barriguinha lisa que nem dela eu nunca vou ter uma bunda dessas ai minha calça não está entrando mais em mim direito eu preciso ter o corpo dela magrinha quer saber suplemento já já sei dieta já eu pegava as duas a verdade é a verdade é a verdade é o homem o homem é assim bro o homem é tipo pai e ama é olha dá então bora vamos olha olha o 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 se a versão original fosse esta aposto tenha tido mais views mais pessoas a ouvir diogo estás a perder mano estás a perder eu quando vou ver agora alguém me faz rir verdade este foi um mime este foi um mime bro só só fizeram um sound effect o dia em que matei o trump yo calma ele não morreu portanto este video é claramente porque esta merda tem 2 milhões será que as pessoas dos estados unidos será que este video cresceu bué no way impossivel este video não tinha 2 milhões de views o que descoberto chato foda-se isto é um insulto para mim ou estão a dizer outra coisa a mim ele a mim ia mal com 16 anos e eu com 16 eu com 16 o o puto a fazer a carreira toda dele e eu a foder o meu amigo agora a sério olha o que a dinheiro é novo estás a brincar comigo o Miguel Mantena morreu o Miguel Mantena morreu o Miguel Mantena morreu o Miguel caralho o Miguel como é que se andava ai é bem o Pif ficava fudido chato o Pif ficava muito havia sido a escudar imagina eles combinavam não é combinavam mas é tipo olha bro hoje estás fudido e o Pif foda-se puto mano vai lá a video é videos mano é youtube é mano quando chegava o dia do jogador de loll toda a gente o via mano esquece nós parávamos o que estávamos a fazer 02 Miguel muito filho mano mano mas se ele só bebe pellegrino porque é que ele tem bué poucos stats mano ah mas a defesa pois a água a água pellegrino davas defesa e físico pois é pois é zeg bro quase que era quase que era leg mano quando tens a certeza que a resposta era aquela e a final estava errada bro juro isto é mesmo relatable olha isto é bué relatable chato não é quando tu fazes esta cara é quando tenho certeza que a resposta era aquela e a final estava errada eu faço a toda hora essa cara mano aí é bem eu estava a passar pela pobredade eu aqui estava a passar pela pobredade chato tinha mesmo cara de gordo e tinha umas duas espinhas no sítio por onde comia chocolate era aqui mano ai aqueles erros eu estou sempre apodugível hahaha há uma conta no tiktok bro há uma conta no tiktok que se chama Spersovski e é só com as expressões dele mano apodugível foda-se Deus me livre o bom dia de cana-nossa na internet e tenho uma app não está lá na hora app? o sound oeste e não o sound oeste 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 são dois não é só um do oeste são dois do oeste então ligamos a app porque aplaudível apologista ou apologista porque na app ainda dá para expor a mais feita a puta da react conteúdo deles Patreon fan adoro bro app é app é fudido chato app há quem diz app ai bro o Nuno Moura aqui no joke parece que tem uma carrinha branca e diz assim docinhos grátis docinhos grátis docinhos grátis a entrada também é grátis free candy 100% o que é que é isto? normalmente o homem da caverna espá foda-se mano do antismo contudo a senhora explica a matéria do teu lado a cuspir em cima de ti isto acontecia já toda a distancia todo o caralho man what the fuck man o pai natal o que é isto man ah as até fica oi que isto… Foda-se Foda-se, mano Caralho, bro Man, como é que tu falhas? Isto na minha altura era o Rickroll Vocês pensavam que era uma selfie Afinal, bava, mas era como um Manguito nos cornos Isto é que era o OG Rickroll, pessoal Isto é que é o OG Rickroll, pá Se percebem nada O que é isto? É música do Casio? Espera, isto é a versão do Casio Mas pop version Oh, meu Deus Isto é uma música Isto é um banger Isto é um banger Oh, meu Deus Foda-se, não vi, mano Ok, bolo Pá, ao menos ficou um churrasco Ficou roasted Quem é que pôs isto aqui? Quem é que deu leak? É verdade Isto devia ser o hino Que toca Quando a seleção vai jogar Toda a gente Devia cantar isto, né? Toda a... Bro, devia ser, bro Guarda para a puta da vida As pessoas vão às compras Ao continente A quantidade de gente A contar Qual é que é o dinheiro Que está a meter dentro do carrinho Seu filha da puta Está a foder? Vai para a puta que te pariu Eu sempre que ouço o Zorlac a falar, mano Eu já imagino a cara dele Ele vermelho Que nem um tomate a ferver, mano Zorlac é um jogo Zorlac Zorlac, mano É um jogo de tiros, mano Não é assim tão grave Zorlac Fogo, mano Para sermos como um cavalo Temos que parecer um cavalo Para sabermos o que o cavalo pensa E para conseguirmos fazer o que o cavalo faz Nós temos que ser um cavalo Para ser... Eu, mano Eu vou vos foder, mano Eu vou vos foder Parem de pôr o meu riso e um cavalo, mano Boa noite É um novo E o Zorlac Boa noite Eu que me devia a licença Para andar na via pública ao PXC A partir das 22 horas, por favor Tudo bem Olha, precisa de escrever uma carta ao nosso diretor E trazer o papel Com o papel Com o papel Não, só se o Zorlac ele passava Se for, esquece Com o papel Mas, ó filha da puta Queres que eu te mando mais é Com a puta do guardanapo nos cordos Eu vou aí Eu salto a puta do balcão Com o papel, com o papel, com o papel Com o papel, com o papel Tem que estar aqui, bro Com o papel, com o papel É fake? No way Então não é o MoveMind e o Zorlac a falar mesmo aqui? É fake? Com o papel, com o papel, com o papel Estreste aqui Fiii Vamos ignorar esta foto Almoço Tomado Lentes Lavado On the banks Lentes Lavou, se calhar, mano, se calhar ele quis mesmo dizer que lavou as lentes, pessoal Se calhar usa lentes E pôs o liquidozinho das lentes Se calhar lavou mesmo as lentes Seis sabem lá, mano E o 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 Espera lá, eu não me lembro de ter feito isso com o Cálzio Espera Hey yo What the fuck Gravaram isto e postaram na internet Vocês lembram? Como assim tu lembras de man? Crianças em 2015, eu adoro o Pai Natal Este gajo Alguém tinha que o fazer man Alguém tinha que o fazer Cheguei-me a frente, ninguém o dizia Tive que dizer eu Mas eu não gostava do cabelo assim Porque parecia tipo alemão Eu pareço um alemão, não é que eu não goste de parecer alemão Eu acho que sou alemão Ou sou da Suecia ou caralho Isto é o Pai? No way Isto é o Pai? Chega pelo rapadinho que parece um adinho Chega olha que tão lindo, já viram? Tão lindo, agora parece um papagaio Com o cabelo todo fodido Já... Ganda Pai mano, todo bonitinho Já viram? Quando vais morar sozinho O abo O que é que tem? Não percebi Isto apareceu-me no Tik Tok, não este mas o áudio As vezes os sonhos mano Os sonhos temos que segui-los Quando nós concretizamos os sonhos Quando tu chegas a casa Não podes comer óleo Juro Diogo, juro mano Bro, obrigado Spitting straight facts bro Spitting straight facts man Olha onde vai Já viram? O que o Youtube vos faz? Testando drogas Funcionam? Pá, funcionaram os chatos Já olham bem para mim Já olham bem para mim Homem-Aranha De volta ao lag Ele está com uma série de lag mano Estreia no caralho Estou a ver chat Mas era, mano Loki fica-lhe bem As air lag ficam-lhe bem bro Não sei, está ali um termo a ser E o pingo doce Agora que eu vi mano Tens que me dar devagarinho Que eu... É assim, se tu fizeres assim Eu só te acerto no rabo Zé Não, não, não Tu me acertaste só no rabo Eu tenho isto a coluna toda a dormir Por isso é que tens que lhe dar assim Zé Tens que dar mais uma... Isso Tens que olhar para a frente 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 vai Eu vou sempre ver o que é que vão pôr para trás Para a frente vai, bora Ai, como são teus olhos F*** Caralho, eu até dobrei uma bola Mano, eu quero ver o vídeo Não é o vídeo... Ah, isso é de uma coisa que eles fizeram Não, eu quero ver o vídeo original Porque esse vídeo que eles fizeram É para cobrir O resultado mesmo O que aconteceu Eu quero muito ver o vídeo original Estou muito curioso Até dobrei uma bola Oi? Filha da puta Cabrão do caralho Quem é que fez esta merda mano? Filhos de uma grande puta Para de mandar um inor mais chato Filha da puta Quem é que fez esta merda? Bando no chato Filha da puta Quem mandou esta merda? Foi o Edward Foi a filha da puta do Edward Este cabrão mano Que esta merda Filha da puta Caralho, virei Zorlac agora Foda-se mano Toma cagar mano Eia mano, isto não se faz Isto não se faz Eu ia dizer... Eu era feliz Eu assim... Eia mano Lembram-se quando ia estudava E ia dizer assim Havia pessoas que até diziam Que tinham medo desta imagem Esta merda aparece Filha da puta Ok ok Quem disse que não ia ser nada na vida Olha Tomem Youtubers portugueses depois comprarem o supercarro com o dinheiro de cassinos ilegais Tomem Tomem Olhem onde eu estou Olhem onde eu estou Desta plataforma É preciso fazer vídeo e mostrar onde é que está Fodido mano